Ae, isso é o DJ HMZL Comédia, respeita o moleque ae pôrro No beco do Elipa tem a lacostada No beco do Elipa tem a planetária Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Vai, toma sua piranha Toma leitinho na cara Planetária sua maldita Já pode ficar de quatro Vou fute sua bústita Bem loucão de baseado Fute sua bústita 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 O que é o que é o que é?